A capacidade de transmissão da variante Ômicron do coronavírus está assustando, acendeu um alerta e também uma dúvida. Será que existe uma máscara ideal para proteger dessa transmissão? Vamos falar ao vivo então com a Soraya Barros. Soraya, a gente já vem falando de máscara aí há quase dois anos, mas realmente essa variante com essa total capacidade de transmissão, ela requer uma proteção a mais do que as outras variantes do coronavírus? Sem dúvidas, Patrícia, existe uma máscara que é capaz de proteger mais contra essa variante, que é muito mais transmissível. É a KN95, também conhecida como PFF2. Sobre isso e por que essa máscara ajuda a gente a ficar mais protegido contra essa variante, a gente conversa agora com o Gilberto Martim, médico, que vai tratar então desse assunto com a gente. Por que que essa máscara, ela apresenta uma eficácia melhor na proteção contra essa variante? Porque ela tem na sua fabricação, ela é feita por um tipo de material que é específico para impedir a passagem dos chamados aerossóis, que são aquelas micropartículas de saliva que a gente elimina e que dentro dessas micropartículas é que vão os vírus. Então, ele tem pelo tipo de tecido, pelo entrelaçamento desse tecido, pela composição e pela espessura que ela tem, além do formato, né? O formato mais anatômico, ela tem esse açozinho em cima que faz a fixação que impede com que esses aerossóis possam eventualmente passar no espaço que tem entre a máscara e a pele. Então, essa é a máscara mais segura que tem. Ela dá uma proteção de mais de 90% de proteção. Tipo, para que o vírus consiga ultrapassar essa máscara, ele vai demorar 75 vezes mais tempo do que ele demora para passar na máscara de pano, por exemplo, né? Então, até que ele consiga fazer esse mecanismo de ultrapassagem, ele já perdeu a sua validade. Então, ela é uma máscara bastante segura. É a máscara que é recomendável para a gente utilizar, por exemplo, para andar no ônibus, certo? Para ir para atividades do trabalho ou de atividades que obrigatoriamente você tem que estar na rua, né? Para fazer, para atividades que tenha muita gente ou atividades que vai fazer em ambiente fechado com várias pessoas, né? Então, essa é a máscara que ela é recomendável para esse tipo de situação, né? São três tipos de máscaras, né? A máscara de pano, que tem uma proteção muito baixa. O recomendável é que se for utilizar a máscara de pano, tentar fazer com pelo menos três tipos de tecido, três camadas de tecido, mas mesmo assim a proteção é melhor do que nada, mas é uma proteção mais baixa. A intermediária é a máscara cirúrgica, que tem uma proteção menor do que a N95 ou PFF2, né? E que é descartável, né? Às vezes, se a pessoa tem dificuldade de ter acesso à N95, o recomendável é que ou se use duas máscaras cirúrgicas, ou se use uma máscara de pano com a máscara cirúrgica por cima, ou a máscara cirúrgica por baixo, a máscara de pano por cima, que isso aumenta um pouco mais a proteção. Mas mesmo assim, é uma proteção menor do que a N95. No caso da KN95, é possível utilizar essa máscara mais de uma vez? Porque muitas vezes as pessoas acabam optando pela máscara de pano, porque pode lavar e no outro dia usar de novo. No caso dessa, como que funciona? Essa máscara, bom, primeiro, tanto a máscara N95 ou PFF2, como a máscara cirúrgica, a gente não deve lavar. Não deve lavar, não deve passar álcool, não deve passar essa máscara, é para ser utilizada dessa forma. Agora, você pode utilizar ela em um dia, e você pode deixá-la por... O ideal seria deixar pelo menos três dias, entre aspas, em repouso, para você voltar a utilizá-la novamente. Então, o ideal é a gente ter pelo menos umas três máscaras dessa para ir revezando por um período. Ela pode ser utilizada por um período, dessa forma, até um período prolongado, que você pode conseguir utilizá-la. Sei lá, um período de um mês, pelo menos, 20 dias, que você pode ir reutilizando a máscara. Então, se a gente for trabalhar dessa forma, talvez, do ponto de vista do custo-benefício, ela até tem um custo-benefício, vamos dizer assim, acessível, compensa. Agora, se a pessoa tiver a possibilidade de ter acesso a essa máscara, é a melhor alternativa. Se você vai estar em casa, em um ambiente, vai estar em uma atividade que tem poucas pessoas, você pode até utilizar a máscara de pano ou a máscara cirúrgica. Se for utilizar, repito, se for utilizar esse tipo de máscara, eu acho que o ideal é utilizar duas, ou duas máscaras cirúrgicas, uma máscara de pano e uma máscara cirúrgica. Estou falando isso pensando no aspecto econômico, que essas são mais acessíveis. Mas, hoje, já se recomenda que, se possível, evite a máscara de pano, porque ela já não dá uma proteção, principalmente em relação agora ao Ômicron, que ele tem uma transmissibilidade muito grande, as pessoas eliminam uma quantidade de vírus, a pessoa que está transmitindo, ela elimina uma quantidade de vírus muito grande, então ele tem uma transmissibilidade grande. Portanto, a barreira de proteção tem que ser uma barreira mais forte. Porque uma barreira mais frágil, ele vai conseguir ultrapassar. Tem também a questão dos hábitos. Por exemplo, a recomendação de trocar a máscara a cada duas, quatro horas. Essas recomendações agora, com uma nova variante, elas continuam as mesmas? Ou a gente deve trocar a máscara com mais frequência? Quais são os cuidados em relação ao uso? Não, hoje você pode considerar que, por exemplo, com a máscara N95, você pode utilizá-la durante o dia, certo? Assim, não tem necessidade, não necessariamente você tem que ficar fazendo a troca periódica. É o ideal, se a pessoa tiver quantidade de máscara suficiente para durante o dia trocar uma ou duas vezes, vamos dizer assim, é melhor, é o ideal, mas não tem necessidade. Certo, muito obrigada pelas suas informações. E vale lembrar, né? A gente vai às ruas para produzir nossas matérias, reportagens, e flagra muita gente sem máscara. Pior do que, por exemplo, utilizar uma máscara de pano, que não tem tanta efetividade nesse momento, é estar sem máscara ou ainda com a máscara mal colocada abaixo do nariz. Então, a gente também precisa ficar atento a essa questão. Usar a máscara e o lugar da máscara não é embaixo do queixo. Patrícia. Com certeza, Soraya. Até nas imagens aí que nós colocamos para ilustrar a sua entrevista, algumas pessoas usando a máscara dessa forma errada. Agradeça ao doutor Gilberto, por favor, e muito obrigada pelas suas informações por enquanto.